Desde os meus 10 anos eu sonho com essa festa, desde os meus 10 anos eu tenho tudo pronto, todo o tema, nunca mudei nada e finalmente chegou o dia, né? Eu esperei tanto por esse dia, meus amigos mais íntimos sabem que eu contava os dias, os segundos, meu Deus, falta quantos dias, falta quantos dias e nunca chegava, mas chegou. Música Comidamos a estrela dessa noite! Venha Isabela fazer parte desse momento esperado em sua vida! Música 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 Música